Um vídeo onde a Mara, que é a Gilmara, que acabou sendo presa, ela afirma, mostra um braço supostamente alvejado dela e ela diz que alguém passou e disparou e atingiu o braço dela e esse mesmo disparo teria atingido a Cristal. O que a senhora tem a dizer sobre essa declaração? Não existe, porque eu vi muito bem na hora o estupido e foi direcionado para a Cristal. Agora, ela estava próxima. O que pode ter acontecido é ter pego de raspão e atingido a minha filha em cheio. E sua perícia, eu tenho certeza que ela deve estar verificando isso aí com relação ao ferimento e também acredito que a cápsula, enfim, não entendo muito bem, mas o que aconteceu pode ter sido isso. Então, ela possa ter se machucado em um outro lugar, em um outro momento, mas não houve uma terceira pessoa que a tirou. Eu estava presente, eu vi no momento e eu vi a arma na mão dela, juntamente com a faca, como eu disse de cabo branco, estive uma faca de açougueira. Quando a senhora soube, eu queria, Sandra, que você falasse da Cristal naquela manhã. Como é que ela acordava? Como é que era a sua filha? O que eu acho que é mais importante do que a gente ressaltar toda essa tragédia é a gente falar de quem sempre foi a Cristal. Ela sempre foi uma menina boa, né? Gostava de estudar, inclusive se preocupava com as notas, quando ela tirava uma nota baixa, ela ficava, né? Nossa, preciso de uma ajuda e a gente sempre arrumava alguém para poder dar aquele apoio a ela. Mas sempre alegre, brincalhona, sempre teve boas amigas, meninas de bem, ela nunca se misturou com pessoas assim de marido. Sempre foi uma menina, assim, de família. Uma menina, família, menina maravilhosa. Ela acordou bem. Sempre um pouquinho preguiçosa na hora de chamar, né? Mas, assim, a gente chamava, ela vinha, se arrumava, não gostava muito de comer. Era meio chatinha, mas a gente fazia aquele mescalzinho, aquela coisa. Aí ela tomava, se arrumava e ia para a escola. E o dedo da mãe? Aquela coisa assim, como é que tem sido para você, né, chegar no quarto dela e não encontrar mais? Ah, está terrível. Inclusive, o quarto já foi desmontado, né? A gente já tirou todas as coisas que faz lembrar. Inclusive, meu esposo já foi lá no quarto, já tirou as coisas, porque eu estava impossibilitada já de ficar trafegando naquele ambiente ali. Então, está difícil, está muito difícil a convivência sem ela. Saber que ela foi e não vai voltar mais. Isso aí, vai muito. Vai dar demais. E a Fernanda? Como é que tem sido para ela? A Fernanda foi para casa dudindo de cristal e, né, para pelo menos sair um pouco, né? Sair, distrair um pouquinho para tentar se parecer e sair um pouco desse clima tenso, né? Tentar as coisas mais amenizarem para poder ela voltar de novo em casa. Como é que é ter que ser forte para dar força, principalmente para a Fernanda, né? Eu acho que talvez aí seja, eu entendo como pai, uma tarefa muito difícil, né? Muito difícil, porque eu tenho minha mãe, que eu tenho que dar, ela está sendo minha fortaleza, né? Porque ela está dando mais apoio a mim do que eu a ela. Porque agora eu estou me sentindo um pouco, né? Forte, mas eu não sou essa fortaleza toda aqui, não. Então, é que eu não aguento, eu desabo, eu perco o chão. Tem pessoas que ligam para mim, eu não consigo falar, só escrevo. Então, eu estou tentando ser o mais forte possível, né? Isso é Deus, é que está me dando fortaleza, né? Força para continuar, né? Tentar seguir em frente, né? Ela não vai voltar e, enfim, a gente tem que se conformar. E agora eu quero que haja justiça, que isso não fique impune. Que, como aconteceu com o Cristal, pode acontecer com outras Cristal, com outras Marias, com outras Anas, com outras Cláudias, enfim. Com outras pessoas, com Pedro, com João, enfim. Então, eu acredito que a justiça seja feita e que isso não passe impune. Tiveram do seu lado, porque além de amigos, familiares, vizinhos, tiveram também aquelas pessoas que simplesmente passaram aqui e, assim como eu, disse para você, para o telefone, sou pai e me sensibilizo com sua dor. Não sei o tamanho dessa dor, mas eu me sensibilizo com essa dor. O que é que você gostaria de dizer? Acho que a Bahia inteira parou com o caso Cristal. O que é que a mãe gostaria de dizer? Só agradecer. Só agradecer mesmo a essas pessoas que se mobilizaram. Muito obrigada, pessoas que eu não conheço. E que eu conheço também que participaram dessa manifestação. Estão sensibilizadas por mim, por nós, pela família. Eu só tenho de agradecer, gente, a todos vocês que participaram e que estão dando essa força. Essa corrente de união está sendo muito importante. Porque isso não pode continuar sendo impune, como todos os outros casos. Então, o caso Cristal não seja só mais um. Então, tem que ter justiça. E eu só tenho de agradecer essas pessoas que estão dando todo esse apoio, essa força para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí